Parque da Vida Parece que este lago é o Anapurna. Estamos em Poucaira. Passamos 20 h e uma noite de tumulto e seca em um hotel que é um dos mais bonitos. Mas enfim, chegamos após a viagem de 10 horas de não sei onde, já não lembro, Nande Varanasi para Sonali. Depois de Sonali para aqui, como como dá para ver, isto é fantástico. Um bocado turístico, mas muito fixe, muito fixe. Também às vezes é turístico por uma razão, não é? Só que depois o pessoal chega e vou comer aquilo tudo, que eu sou um turista. Mas pronto, é muito fixe. E cá estamos. Agora vamos ali ver o pagode da Portugula. Está bom, está bom. E aí